Olá! Me disse que eu era inteligente. Neste caso, não tenha dúvida, máquina, captura o MV Bill, que ele é o cara, é o artista. Não sou pra pistar, sou apenas... Que que é isso? Vou fazer falando. É que deu muita vontade de rir agora, olhando pra cara dele. É que eu fui muito espontâneo, né? Foi, foi, foi espontânea. Foi espontânea. A espontaneidade. A minha parte eu já fiz, né? É a falta dele. É... Isso aí pode ser um making-off nosso, né? Neste caso, não tenha dúvida, máquina, captura o MV Bill, que ele é o cara, é o máximo, é o artista, é o Deus, é o ídolo. Eu sempre exagero, mas é ele. Se artista popstar, pra mim é pouco. Eu não sou nada disso, eu sou apenas mais um louco. Tu não te aguenta, né? Eu não te aguento. Tá engraçado, galera. Ele não te aguenta. Tá engraçado pra caralho. Ele foi espontâneo, eu não. Tá engraçado, galera. Não fui espontâneo. Tô dizendo que eu não fui espontâneo. Tchau.